E atingiram? O que que está acontecendo? Errar não é... Atirar! Recarregando! P.E.M. ativado! Mandou bem! Abatido! Máquina morte! Errar não é meu estilo! Recarregando não me apressa! P.E.M. ativado! A zona segura vai diminuir em 30 segundos! Estão sendo ativado! Esquadra inimigos! Me atingiram! O que está acontecendo? Errar! Recarregando! Não me apressa! Enchê-lo! Enchê-lo! Recarregando! Espera! Abate duplo! Inimigo morreu! Abate triplo! P.E.M. ativado! Errar não é meu estilo! Recarregando! Recarregando! Espera! Você é o ceifador agora! Restaurando o escudo! Abate! Quádruplo! Errar não é meu estilo Lega abate O inimigo morreu Dominando P.E.M. ativado Mandou bem Imbatível Atirar Mandou bem Máquina motífera Atirar Recarregando Máquina motífera Máquina motífera Máquina motífera Atirar Recarregando P.E.M. ativado Mãe do amigo abatido Máquina motífera Errar não é meu estilo Recarregando, espera Mãe do amigo abatido Nave de suprimentos chegando A planilhão aérea chegou Mandou bem A zona segura vai diminuir em 30 segundos Nave de suprimentos chegando Errar não é meu estilo Recarregando, não me apressa P.E.M. ativado A zona segura vai diminuir em 30 segundos A zona segura vai diminuir em 30 segundos Enche Invasores? Esta é a hora perfeita para os hackers Sem problema Atirar! Abate o duplo Recarregando, espera! Abate triplo Me atingiram? Em cheio! Solicitando munição de fuzil de assalto Você é o ceifador agora! Solicitando munição de fuzil de assalto Apega, abate! Impressionante! Mandou bem! Atirar! Imbatível Inimigo morreu Se mandou bem Máquina motífera Errar não é meu estilo Máquina motífera Recarregando 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 Não me apressa Me atinge Restaurando escudo Preciso me concentrar Máquina motífera Máquina motífera Nunca vi nem tão fraco antes PEM ativado Foi abati- Recarregando Espera PEM ativado Recarregando Espera Você é o ceifador agora! Manda Estou bem PEM ativado Enchei Máquina motífera Morreu Aérea chegou Ação 3 Esclavar 1 2 1 2 3 2 2 4 2 Errar não é meu estilo Ata 1 Vá inimigo Recarregando, não me apressa Errar não é meu estilo Vá na mortífera Só tem uma regra para as senhas Minha regra